No residencial Denise Melo, que mais parece um clube, você compra seu apartamento sem perder a esportiva. São dois quartos, copa cozinha e área de serviço, na BR-316, em frente ao Guaraná Garoto. Área de lazer de 3 mil metros quadrados, com playground, quiosque, churrasqueira, quadra e até campo de futebol. E pra comprar, não precisa ganhar na esportiva. O preço é uma barbada. Comprove! O residencial Denise Melo, vendas em Macapá, pelo Fone 222 1029, financiamento, caixa econômica, construção e vendas, Vila del Rey.